Acesse o site www.opusdei.pt 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 Alguém? Vamos lá. Eu não tenho visto você em um tempo. Eu come in the mornings now. Você pode ver o espongebob? Você pode ver o espongebob? Eu estava olhando para o espongebob. Eu não consegui ver o espongebob. Você não conseguiu ver o espongebob? Eu estava tentando cortar. Eu já estava tentando. Você estava tentando. Eu estou tentando. É tudo bem. Porque não vai clôs sometimes. É tão weak. É, o que está está me fazendo o que está me fazendo. Eu já tentava tentar pegar isso. Olha, eu estou tentando. É só... Agora você vai fazer isso. Eu estou tentando. 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 Eu woke com dificuldades. Eu acabei deавать todos os meses. Eu já estou vanno ao데etra. Eu fico muito rápido. Eu posso tal Belar. Eu estou a clear a whole machine now. Eu estou a clear this sucker out. Get her. . . . . . .